Falar sobre o encontro do G20, essa preparação, o que é que o senhor leva para esse encontro, por favor. Sim, Amadeu. Olha, o G20 social começa já nessa semana e o ministro já embarca amanhã para o Rio de Janeiro. Ministro, qual a expectativa desse encontro das 20 maiores economias do mundo e o Brasil, que vai lançar o primeiro ato da semana que vem, que é o encontro da cúpula dos líderes do G20, vai lançar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e o ministro Ayrton Dias é um dos coordenadores dessa frente, que já contempla mais de 100 países. Eles não querem revelar o número porque o presidente Lula quer falar em primeira mão, mas já tem países importantes como Estados Unidos, China, Alemanha. Ministro, qual a expectativa para o G20 e para o lançamento da aliança? Bom, você deve imaginar, acho que o Piauí sentiu mais do que os estados esse conjunto de viagens lá. Fui lá com a União Africana, na Etiópia e outros países da África, com a Liga Árabe, com os árabes, a União Europeia, agora na América Latina e o Caribe, com a América do Sul, agora em Montevideo, com a América do Norte ali em Washington, ou seja, dialogando em nome do presidente Lula para que a gente tenha o máximo de países aderindo à aliança global contra a fome e a pobreza. E sim, eu acho que vamos já na largada ter um número muito importante, mas mais importante ainda. O presidente Lula hoje confirmou, já vai para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Eu estou indo já amanhã. Ele pediu que eu pusesse lá algumas agendas bilaterais já nesta quarta-feira para a chegada dele também ter antes essa preparatória, junto com o ministro Mauro Vieira, o próprio ministro Fernando Haddad, que está aí todo nessa missão das contas públicas, também vai estar participando. E ele fica até terça-feira lá na Cúpula, onde a gente espera a aprovação da Cúpula do G20. Aprovado, o que que vamos ter? É a ONU quem assume, a partir daí, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, a FAO, com um conselho, chama-se Conselho dos Campeões, um conselho da aliança global contra a fome e a pobreza. E cada país faz o seu plano, a partir daí se tem o acompanhamento e ajuda dos países mais desenvolvidos aos países em desenvolvimento. Ajuda em conhecimento, ajuda financeira. Então, nós vamos ter aí um momento grande. Lembrar que lá atrás, para que a gente tivesse os objetivos dos momentos sustentáveis, 20 e 30, a meta 1 e 2, a meta de erradicar a pobreza, a meta do fome zero, nós levamos 15, 16 anos. Agora, sob a liderança do presidente Lula, o Brasil, com o apoio dos países do G20, 54 países, organismos internacionais, Teresina foi palco de um momento importante dessa pactuação e poder agora comemorar. Não é fácil, porque nós estamos dizendo, muda porque os países mais ricos se dispõem a ajudar os países em desenvolvimento. E eu acho que o papel aqui do MDS, que coordenou a força-tarefa da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, era uma tarefa gigantesca, mas estou animado com os resultados, se Deus quiser. Ministro, só para encerrar, o senhor já falou aí da participação também de outras organizações, e o Banco Mundial é um dos que apoiam essa iniciativa. Já temos valores de quanto o Banco Mundial vai disponibilizar para ajudar o combate contra a fome. E o exemplo do Brasil, que conseguiu tirar 24 milhões desse mapa da fome em um ano e dez meses, também será dado como destaque? Porque é um legado da presidência do Brasil no G20, essa aliança. Olha, já no dia 15, sexta-feira, no Rio de Janeiro, nós vamos ter, a partir das nove da manhã, os chamados anúncios dos prints, que é como é que acelera para alcançar a meta em 2030. E é onde o Banco Mundial vai estar anunciando. Ele está, provavelmente, até amanhã, aprontando a sua proposta, a Comissão Europeia, países, ou seja, nós vamos ter boas notícias, especialmente neste dia 15, na sexta, no sábado, de países que chegam e dizem, estou tomando a decisão, e meu compromisso já é esse, colocar esse volume, alcançar essa meta, os organismos internacionais também. E, é claro, o Brasil, assim como o Brasil, o Brasil é o plano Brasil Sem Forma, o plano de redução da pobreza, o plano da promoção da dignidade, coordenado pelo presidente Lula, e o presidente Lula já anunciou. O Brasil, além de cumprir o seu plano, é um país que também vai ajudar a outros países. Ok. Obrigada, ministro Amadeu. Se você deu alguma pergunta, volto com vocês. Agradecer ao ministro, a gentileza de ter nos passado as informações em primeira mão, e boa sorte no evento. Obrigado, Raniel, e até amanhã. Até amanhã, Amadeu.